Como falar sorvete em japonês? Você pode falar ice ou softo, para dizer softokuribu. E entre softball e baseball? Baseball seria yaku e softball seria softo. E no videogame, quando você quer jogar no console? O console se chama hardo, né? Vem do hardware. E a fita, o jogo em si, se chama softo, vem do software. Acabei de ensinar três softo diferentes para cada contexto em japonês. E você acha japonês difícil? Acompanhando por um japonês nativo é muito mais fácil. Então, deixa o seu like aqui e me siga para aprender mais. Deu a mata. Bye, bye.